Olá, nós estamos aqui no estúdio com Sérgio Saldi, o novo presidente da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Nós vamos conversar um pouco sobre o ano de 2016, como é que foi nesta área, e as perspectivas para 2017, para a sua gestão, enfim. Obrigado pela visita. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Então, como é que foi 2016 nessa área de inseminação artificial no Brasil? É, já tem dois cenários bem distintos. A gente teve uma situação mais difícil na pecuária leiteira, todos sabem, houve uma queda do preço de leite e, ao mesmo tempo, uma alta prolongada de milho e soja, que levou ao aumento do custo de produção e, conjugado com a queda do preço do leite, criou uma tempestade perfeita no setor leiteiro. Então, a gente teve casos de produtores parando de produzir ou reduzindo drasticamente o investimento na propriedade e, logicamente, a inseminação artificial, como qualquer outro insumo na propriedade, teve o seu consumo reduzido. Então, a gente espera, ainda não fechamos os dados, o ano ainda não fechou, mas a gente entende ser possível uma retração nesse mercado de pecuária leiteira, de disseminação artificial para a pecuária leiteira esse ano. Já no corte, o cenário é um pouco diferente. A gente teve uma certa estabilidade do preço da rouba ao longo do ano, negócios aquecidos, alguns mercados de exportação se abrindo. Recentemente, uma pequena queda no preço do bezerro, que, de alguma forma, influencia o mercado de cria, mas que a gente entende que, no apagar das luzes, na hora que passar a régua no ano, a gente espera ainda crescimento no mercado de corte, mesmo com toda a situação política e econômica que o país ainda passa. E para 2017, qual é o cenário? Como estava falando com você um pouco antes, no mínimo que seja melhor que 2016. Isso a gente torce e acredita que realmente vai ser assim. 2017 já vislumbra como o ano um pouco melhor, em termos de, digamos assim, uma melhor expectativa por parte do mercado. Isso contagia o consumidor de uma forma geral. O pecuarista não é diferente. E a gente comenta também que muitos pecuaristas têm outros negócios, são industriais ou são empresários. E se ele vê o outro negócio dele numa situação, digamos, de menor faturamento ou sofrendo com a crise, logicamente ele vai projetar esse mau humor para a pecuária, mesmo que o negócio não esteja no mesmo nível de crítico como outros setores. Para 2017, então, a perspectiva é bem mais positiva. Bom, nós temos dois fatos aí recentes, que são o laboratório da Asbia e essa parceria agora com o CPE. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que isso, qual é a configuração disso. Exato. São dois pontos, assim, duas ações extremamente importantes, né, para esse início de gestão nossa. O primeiro, que é o laboratório da Asbia, a gente enxerga uma grande oportunidade, digamos assim, criar uma melhor normatização, né, para as análises de sêmen no mercado. O que a gente quer é que o laboratório da Asbia venha a ser uma referência, né, em termos de análises de sêmen para o mercado. Então, se um criador tem ali um botijão e ele não sabe se foi bem conservado, como se baixou o nitrogênio, e ele tem uma dúvida e quer fazer um exame bem minucioso dessa análise, no laboratório da Asbia vai ter todo um equipamento extremamente moderno, completo, para poder analisar aquela partida, aquela amostra de sêmen, né, nas perfeitas condições. Outro grande progresso que a gente quer ter com o laboratório da Asbia é dar suporte aos testes de progênio, né. Então, já temos conversas bastante adiantadas com a BCGIL, com a Girolando, para que os todos que entram no pré-teste, né, façam o exame hidrológico e as análises de sêmen no laboratório da Asbia. Qual é a grande vantagem disso? Porque por trás do laboratório da Asbia estão as empresas que vão contratar esses touros no futuro. Então, se já tem o laudo fornecido pela própria Asbia, da condição desse reprodutor, logicamente as centrais se sentem mais seguras e mais dispostas a investir na contratação desse touro. Então, é um grande achado. Completando, uma outra vantagem que a gente busca com o laboratório é atrair outros segmentos. A gente entende que a Asbia não é só uma empresa de disseminação de bovinos, né, uma associação para a disseminação de bovinos. Ela também quer atrair segmentos como a disseminação de suínos, a disseminação de aves. E o laboratório está sendo configurado para poder fazer análise para suínos e aves também, e também equínos. Tá certo. E com relação a essa parceria com o CPEA? Outro grande avanço que nós fizemos ainda na gestão do Carlos Vivaco, nós celebramos no dia 26 de outubro a assinatura do contrato com o CPEA. O CPEA é conhecido já, né, pela atuação em mais de 30 segmentos do agronegócio no Brasil. E aí, eles vão estar responsáveis a partir de, já desse próximo relatório que vai ser final de janeiro, início de fevereiro, a receber os dados informados por todas as empresas de genética e reportar isso ao mercado. O que a gente quer? Qual é a grande vantagem? Não é só, simplesmente, o reporte, o relatório. E sim, a gente criar um banco de dados junto ao CPEA dessas informações e futuramente começar a cruzar, por exemplo, ah, houve um crescimento da venda de Nelore. Houve um crescimento da venda de Angus. E na série histórica, aí você olha para trás e fala, ó, quando houve esse crescimento da venda de Nelore, como é que se comportou o mercado da carne um ou dois anos depois? Como é que foi quando aconteceu com o Nelore? No mercado de lácteos, se vende mais holandês, gércio ou girolando, como é que comporta a correlação ou não no mercado de lácteos em função da genética que se usa? Como é que se comporta o pecuarista ou produtor de leite em relação a variações de milho, soja, ou seja, como é que o custo de produção afeta ou não o uso da genética, né? Então, a gente vai poder cruzar esses dados e isso futuramente vai nos servir para projetar tendências. Certo. Bom, eu gostaria de saber de você como é que está a questão da importação e exportação de semi-embrião e tal. Em que pé nós estamos hoje? Bom, o Brasil é um grande importador de genética, né? Principalmente com o crescimento da raça Angus, um volume muito grande de semi-importado. O holandês e o Jesse também são raças, assim, largamente importadas. Recentemente, eu recebi um relatório da NAB, que é como se fosse a Asbia lá nos Estados Unidos, né? Que reúne todas as empresas produtoras de semi, que mostra, digamos, que o país, o que o Brasil foi o único país que manteve um ritmo de importação semelhante a anos anteriores. A maior parte dos países, porque a crise do leite foi mundial, não foi só no Brasil, houve uma queda de importação. A Europa reduziu muito a importação de semi-americano, assim como outros países. E o Brasil meio que manteve, teve uma queda, mas ainda teve níveis superiores a esses países. E agora, digamos assim, mais recentemente, o Brasil está entrando também, digamos, como no cenário, como um mercado, como um país exportador, né? Atingindo aí outros mercados. A gente vem recebendo consultas de países como Bangladesh, como Paquistão, como a Índia, em busca de genética de Gigi e Rolando. Já há uma demanda consistente pelo Nelore, né? Na Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai. Agora, a gente está, assim, muito otimista com a abertura do mercado americano. Para a carne brasileira, a gente entende que a genética vai vir na sequência, porque as barreiras sanitárias, geralmente, seriam as mesmas, né? O mercado americano pode vir a ser interessante, principalmente na região sul dos Estados Unidos, Flórida, Texas, né? E alguma parte da Califórnia. Mas o principal olhar nosso é para o México. Sim. Que segue um pouco o que é determinado pelos Estados Unidos. Então, se a gente conseguir abrir o mercado mexicano para raças como Gigi e Rolando e Nelore, eu tenho certeza que vai ser um grande mercado para o Brasil nos próximos anos. Essas viagens que, principalmente, o ministro Bulairo Maggi agora, já vinha de antes, mas ele intensificou, pelo menos está dando continuidade, né? Tentando mostrar que o Brasil tem um serviço de vigilância sanitária e tudo, que está nas conformidades com os demais países, ajuda nessa negociação? Eu acredito que isso é fundamental. Eu acho que a figura do ministro, como não só do ministro, também do presidente, que teve há pouco tempo também participando dessas rodadas, é fundamental. Eles são, talvez, os primeiros vendedores do potencial que o país tem a oferecer. Então, o papel do ministro Bulairo nessas ações junto a esse país é fundamental. A gente tem muito o que fazer. Existem ainda alguns protocolos bastante burocráticos, muito difíceis de atender, torna muito caro produzir uma dose de SEMI para alguns países em função da enormidade de exames que eles pedem. E a gente precisa trabalhar isso, precisa ainda simplificar um pouco mais. Quais países são esses com mais dificuldades? Hoje, assim, destacam a Colômbia, dentro da América do Sul, país com maior exigência, do ponto de vista sanitário, que requer exames caros. E antes da pré-quarentena, na quarentena, depois que produz o SEMI, quer dizer, torna complicado. Então, se eu tenho um touro na central e ele precisa exportar para a Colômbia, se eu já não tiver a dose pronta, esse touro tem que sair da central, voltar para a quarentena, ou seja, voltar para a fazenda, fazer alguns exames lá na fazenda onde ele está, daí ser deslocado para a central. Só isso já é uma complicação enorme. Se é um touro que tem uma demanda constante de SEMI, eu não posso tirar o da central. Então, inviabiliza a exportação desse animal. Esse é um ponto. A Índia ainda tem bastantes entraves burocráticos para atender a Índia. Então, assim, aos poucos a gente vai ajustando. É fundamental, como você falou, a participação do governo brasileiro na intermediação desses assuntos. Agora, como é que está em termos de tecnologia? O que a gente pode esperar dentro dessa área toda de genética daqui para frente? O genoma, digamos assim, é a grande ferramenta. Muita coisa está vindo através da pesquisa genômica. A velocidade com que se produz, se lança touros hoje no mercado, aumentou sensivelmente. Uma discussão que a gente tem bastante é em termos de vida útil do touro. Um touro antes, ele durava três, quatro, até cinco anos. Hoje, a vida útil de um touro entre ele entrar em produção e ficar obsoleto está em dois, dois anos e meio. Ou seja, porque já tem uma nova geração vindo. Você tem já netos de touros entrando em produção e o touro acabou de ser lançado. Já tem neto dele. Então, a velocidade, ou seja, o avanço genético está muito rápido graças ao genoma. E o genoma também está permitindo identificar características muito importantes, principalmente voltadas para a saúde. Então, as provas do holandês que vão ser apresentadas em dezembro já vão trazer algumas novidades. A gente já sabe que tem informações que vão vir, indicações, por exemplo, para mastite, para metrite, para saúde de cascos. São características, índices que vão ser apresentados onde você pode selecionar o touro de acordo com o seu necessário. Então, se o criador tem um problema de mastite no rebanho, ele pode escolher um touro que ele sabidamente diminui a incidência de mastite na fazenda. Se tem um problema de cetose, muito grave, às vezes, em alguns rebanhos. Então, aquele touro tem características, tem genes que vão diminuir ou vão inibir a incidência de cetose. Ou seja, você já começa a trabalhar o touro quase que fosse uma bula de medicamento. Ou seja, de acordo com a sua necessidade, você vai lá e lê a bula e fala, não, isso aqui serve para mim. Então, esse, com certeza, é um grande avanço que vai ter. Ok, Sérgio. Eu agradeço a sua presença. Fique à vontade se você quiser fazer mais algum comentário que eu não tenha perguntado. Fique à vontade. Bom, assim, da nossa parte, toda a diretoria, é importante dizer que eu não estou sozinho. A gente tem um grupo de pessoas trabalhando em prol da insuminação artificial no Brasil. O que a gente quer é isso, é promover a insuminação, é mostrar para os criadores que a insuminação artificial é uma ferramenta barata que traz muitos benefícios. Eu costumo dizer que muito já se avançou em termos de melhoria do rebanho em relação à parte de genética. Então, qualidade hoje não é um problema no Brasil. O problema é quantidade. A gente precisa ter mais rebanhos investindo em genética, investindo em melhoramento genético e com isso a produção brasileira vai aumentar sensivelmente. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. E aí E aí E aí Amém.